Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e trago a partir de agora, de hora em hora, as notícias do governo federal desta quinta-feira, 17 de novembro, aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer se reuniu ontem à noite com os senadores para falar sobre a importância da aprovação da medida que limita os gastos públicos. João Pedro Neto traz os detalhes ao vivo pra gente, direto do Palácio Planalto. Oi, João Pedro, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia pra você também, bom dia a todos, exatamente. Olha, participaram desse jantar oferecido pelo presidente Michel Temer a senadores cerca de 80 convidados. O encontro aconteceu na noite de ontem no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília, e reuniu parlamentares da base aliada do governo no Senado Federal. Aos presentes, o presidente Michel Temer defendeu mais uma vez a aprovação da proposta de emenda à Constituição que fixa um teto para o crescimento dos gastos públicos com base na inflação do ano anterior, isso por 20 anos. Depois de ser aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados, a PEC tramita agora no Senado Federal, inclusive um parecer, um relatório sobre o tema já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. E a expectativa, de acordo com o cronograma previsto, é que a PEC seja analisada em primeiro turno no plenário do Senado até o fim deste mês. Então, na noite de ontem, Renata, nesse encontro aí com os senadores, o presidente Michel Temer defendeu a aprovação da proposta e disse aos senadores que é preciso frear o déficit nas contas públicas do Brasil. Vamos ouvi-lo. Você só pode gastar o que arrecada. Essa é a primeira ideia. Quando nós vemos um déficit de 170 bilhões, é interessante que nós nos acostumamos a falar em bilhões, quando no passado se falava em milhões, e nós achamos que é normal. Mas não é normal um déficit de 170 bilhões e um déficit previsto para o ano que vem ainda de 139 bilhões. São déficits preocupantes. Nós temos que tirar o país dessa recessão. E o passo seguinte, evidentemente, é a Previdência. Vai ser difícil? Vai. Mas eu creio que já há uma consciência nacional, não é? As pesquisas o revelam, de que ela é indispensável. Bom, também na noite de ontem, em pronunciamento lido pelo porta-voz da presidência, Alexandre Parola, Michel Temer lamentou a invasão do plenário da Câmara dos Deputados na tarde de ontem por manifestantes que defendiam a intervenção militar no Brasil. Vamos ver. A invasão representa uma afronta à instituição que representa a soberania popular e um desrespeito às normas de convívio democrático. A Constituição brasileira garante a todos o livre direito à manifestação de suas opiniões, mas não protege a agressão e o desrespeito institucional. Em uma democracia, o valor a ser preservado é o do respeito à livre expressão e da busca de apoio pelo convencimento e pela argumentação. Episódios como o de hoje são inaceitáveis e serão combatidos à luz da lei, em defesa da garantia de integridade de cada uma das instituições de Estado. Bom, falando agora da agenda de hoje, o presidente Michel Temer, nesta quinta-feira, ele recebe ministros de Estado aqui no Palácio do Planalto e também comandantes das três Forças Armadas. O primeiro compromisso é daqui a pouco, às 9h45 da manhã, Michel Temer tem uma audiência com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Na parte da tarde, às 3h, o presidente Michel Temer recebe o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e os comandantes da Marinha, do Exército e também da Aeronáutica. Renata, volto com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. E olha, o presidente Michel Temer assinou o decreto que institui o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras e também defendeu ações permanentes na região. Foi durante uma reunião com seis países do Cone Sul para combater o crime organizado. Durante cerca de três horas e meia, os ministros dos países que integram o Cone Sul, formado por Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, discutiram medidas para combater crimes cometidos na fronteira, como narcotráfico, contrabando e o tráfico de armas e de pessoas. O presidente Michel Temer afirmou que o Brasil está mobilizando os poderes executivo, legislativo e judiciário para enfrentar a questão da segurança no país. Talvez a solução é que haja um meio, meios e modos de que estas operações sejam permanentes para que se recolha a criminalidade na medida em que saibam que esta não é uma atuação episódica, transitória, mas é uma operação permanente. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que o presidente Michel Temer assinou o decreto criando o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, que vai reunir órgãos de inteligência e de segurança para combater crimes típicos da fronteira. Para José Serra, é preciso mais que repressão. A fronteira tem que ser um fator de integração e de desenvolvimento. Essa é a nossa perspectiva. Temos a perspectiva também de que a questão das fronteiras não vai ser resolvida só com repressão, embora essa seja essencial, mas também temos que ter atividade econômica em todos esses lugares para tornar a ocupação mais civilizada, mais decente. Segundo o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, a América Latina tem 8% da população mundial, mas responde por mais de 30% dos homicídios do mundo. O ministro citou três eixos que vão orientar a atuação nas fronteiras. Ações de inteligência e troca de informações entre os países, cooperação nas atuações policiais e a criação de um laboratório para investigar a lavagem de dinheiro. São três pontos, os três eixos principais dessa reunião que foi organizada pelo ministro José Serra. É importantíssima para que nós possamos, até o final do ano, assinar novos protocolos de cooperação policial e de investigação. Já para 2017, termos uma nova forma de combate ao crime transnacional. A Operação Ágata, que combate crimes na fronteira e ambientais, também deve voltar de cara nova. Nós fazíamos a Operação Ágata, uma operação gigante, que era realizada uma vez por ano. Mas isso a tornava previsível. Então, no futuro, a Operação Ágata será surpresa, será de pequena duração, será muito apoiada em termos de inteligência e ela vai ser cada vez mais imprevisível. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho